E aí seguidores, tudo bem? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do canal JN News. E se você é novo aqui, que é o de paraquedas, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Fim do Power Couple, é isso mesmo que vocês escutaram. O Power Couple está chegando ao fim. E agora, esta é a última semana aí do reality show, viu gente? Vale ressaltar que essa semana terá duas DRs, é isso mesmo, duas DRs. Dois casais serão eliminados essa semana e dois casais vão para a final aí. Eu acredito que Lee Martins, a Georgia e o Tiago Bertouro vai deixar o confinamento esta semana. Já a Débora Albuquerque com a Mari Matarazzo, os demais esposos vão para a final, ok? Agora Lee Martins se irritou com algumas provocações de Débora Albuquerque no Power Couple Brasil 5. A mulher de Bruno Salomão ficou com ciúmes da aproximação entre a cantora com Mari Matarazzo e começou a soltar comentários ácidos. Ela está dando um tiro no pé, afirmou a ex-Roger. Fica falando, ah vai, vai lá com a sua melhor amiga, cadê sua nova melhor amiga? Questionou a mocista em desabafo com seu marido. Eu já tinha percebido, mas achava que era brincadeira, respondeu ele. Eu também, mas agora comecei a achar que é sério, disse a Lee Martins. Fica-me alfinetando, cutucando toda hora, falando isso, continuou ela. Eu vou o tratar mal então, perguntou. Isso não muda, a nossa preferência. E o nosso motivo de voto, não muda também, concordou Matovane. É ruim para eles, o público está vendo que a gente está defendendo eles com unhas e dentes. Desde o início, e agora vão fazer isso, criticou a vocalista falando também sobre a relação com Bruno Salomão. Mas cedo, Débora Buquerque e Lee Martins discutiram no quarto de Geórgia por causa de prioridades no jogo. A ruiva alfinetou, a ex-Roger ao relembrar uma situação envolvendo a jornalista e acabou sendo rispe literalmente. Bruno aconselhou a mulher a conversar com a amiga aí novamente. Enfim, pessoal, será que Débora Buquerque está pegando pesado com Lee Martins e JP Matovane? Será que esse casal aí não deve realmente se aproximar de Mari Matarazzo e Matheus Iuley? E aí, pessoal, comenta aqui abaixo deste vídeo se Débora Buquerque está errada ou não. Ela está sendo cobra ou está sendo coelhinho? Então, quero ver o seu comentário aqui, beleza? Valeu e até a próxima.